Adeus, olhe da estrela, que brilha com fogo, Tornando a veiga mais fera, onde o seu mar me encanta amor. Adeus, olhe da estrela, que brilha com fogo, Tornando a veiga mais fera, onde o seu mar me encanta amor. Quando brateia a cantina, a bela luz do luar, O barco que impõe a lheira, vai também mágoas cantar. Adeus, minha estrela, estrela, tu és meu dia, Com seu luteiro candente, brilha e ausente Maria. Maria, quem adoro, desperta, abre a janela, Ouve o cantor que te chama, guiado por vida estrela. Se não desperta as ligeiras, nas trevas irei ficar. E se apagar, minha estrela, sem luz não posso te amar. Adeus, minha estrela, entre as nuvens se escondeu, Quando eu ia beijar Maria, ingraça a aurora rompeu. E se apagar, minha estrela, sem luz não posso te amar. E se apagar, minha estrela, sem luz não posso te amar.